Povo Enclave, beleona acesso à informação. Oikusi, rassura o problema de informação na comunicação. Estabelecimento Centro Média Regional e a região Enclave Oikusi machaneçam para dar atolo, funho hermeira, no balcão. E a cerimônia de lançamento Média Regional Enclave, administrador Oikusi José Tanisi Anuno Hatetenkata, como Média Regional Importante Tebes, para oikusi Wansira, ato bele acesso à informação tambor oikusi isolado com essa informação na comunicação. Há unha radio, iha, kareita nevai, t'ahe, tam, radio indonesia. Oikusi, administrador José Tanisi, ha, klien, lutang, katak, enclave oikusi, ha, soru problema de informação na comunicação, maibé oikusi, ia mudança oituan, ho, presença, jornalista, usi Timor Pós, STL, Tempo Semanal, liam, fensai, no, li, fau, pos, maibé, noticia oikusi, sa, iha, media nasional, sira, semenus na fatin. Administador, ne, hatutan, lutang, li, fau, pos, mas, kenaren, se, iha, maibé, jornal, la, existi, ona. Tambane, e, suze, tanisi, suzere, badonator, sira, atu, belefo, apoio, badjornal, li, fau, pos, atu, existi, fali, ia, rikusi. Koordinador, li, fau, pos, constansi, ote, ia, rikusi, hati, tenkata, li, fau, pos, mate, tamak, vizi, 2006, nola, ia, transporte, atu, halau, atividade, maedili, imus, orsamentu, la, suficienti. Koordinador, li, fau, pos, ne, hatutan, lutang, sira, se, publika, fali, po, i, kusini, li, ia, tinang, uing, mai. Hatan, bakestawne, dirutur, i, zaid, mark, wait, nudar, donator, hateteng, i, zaid, no, auzait, hanesan, partner, servis, ho, internasional, sentru, banjornalista, ICFZ, se, azudan, nafating, media, li, liu, se, ha, sai, o, i, kusini, ni, li,ang, hanesan, mos, rai, seluk, ia, timor, leste, no, mundu. Marcelino Pereira, timortoday.com O, 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 o,